Paz e bem! Salve Maria Imaculada! Vamos acompanhar neste vídeo as leituras deste domingo e também o Salmo. Desde já eu te convido a se inscrever aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Curta este vídeo, deixe o seu comentário. Sim, quanto mais interações, comentários, deixando aí o seu amém, a curtida, o joinha, o YouTube vai entender que é um bom vídeo e vai indicar para mais pessoas. É assim que o YouTube funciona. Sabe aqueles vídeos que aparecem como sugestão para você quando você está assistindo algum vídeo? Ele sugere aqueles vídeos que têm mais curtidas, mais comentários. Então ajuda aí muito você comentar e curtir o vídeo. Você vai evangelizar, vai permitir que o YouTube sugira este vídeo para mais pessoas. Então a primeira leitura deste domingo. Dia 20 de setembro. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho e o homem injusto suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo de hoje, salmo responsorial, salmo 144. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bem dizer-vos. Ei, de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores. E ninguém pode medir sua grandeza. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos. É santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Segunda leitura. Leitura da carta de São Paulo aos filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa. Vivei a altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado por você acompanhar este vídeo. Deixe aí a sua curtida, o joinha, o comentário. E não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Ar!... Ar! Ar! Obrigado.